Você vai conhecer agora um prato típico da culinária alemã que se assemelha à nossa almôndega. Ele foi apresentado hoje em uma oficina de culinária em Teoflotone que tem como objetivo a manutenção da cultura alemã na região. Participaram da oficina comerciante, dona de casa e descendentes alemães. A chefe Eliane veio de Pomerode, Santa Catarina, uma das maiores colônias germânicas do Brasil. Antes de anunciar a receita, Eliane resgatou a história da Alemanha e os pratos típicos de cada região. A receita escolhida é Klonusberg Closet. Serve uma família inteira. Foi criada na região da antiga Prússia. É similar à almôndega no Brasil. A lista tem 14 ingredientes. Adélia é representante da comunidade germânica em Teoflotone. Ela espera que a oficina estimule as famílias a preservar tradições que estão se perdendo pela morte dos pais e dos avós alemães. A nossa expectativa é essa, que mais famílias voltem a praticar essa culinária que muitas vezes está esquecida, está lá com o vô e com o vó, mas o vô e o vó estão indo embora. E às vezes os mais novos, um ou outro, ainda se interessa. Mas a gente quer fortalecer isso para que as famílias voltem a praticar, a fazer essa prática, nem que seja só em casa, para que isso seja mais difundido, mais conhecido, que na nossa cidade é pouco. A oficina de gastronomia alemã é a iniciativa do SEBRAE e resgata a cultura e tradições da colônia em Teoflotone. Das famílias, os pratos podem gerar lucros até no comércio, segundo Jefferson. Além de valorizar toda essa cultura de todas essas famílias, de todos esses colonizadores, mas também gerar pratos, insumos para os estabelecimentos que aqui estão e que as pessoas que visitam em Teoflotone consigam identificar e comer uma tradicional comida alemã. Mas vamos pôr a mão na massa. A carne de boi e porco é a base que recebe acréscimo de fatias de pão dormido. A receita tem cebola picada em pequenos cubos. A batata inglesa é cozida à parte ou frita. Os bolinhos de carne vão para a panela com creme de leite. Para o cozimento final, o tempero fica a gosto de quem prepara. A culinária alemã é conhecida mundialmente por conta das suas técnicas, sabores e diversidades. Muitos pratos foram adaptados à realidade local quando da imigração dos germânicos para Teoflotone. E isso contribuiu para a criação de uma cultura gastronômica local muito forte. Alfredo tem em Teoflotone uma rede de padarias típicas alemãs. Ele diz que os descendentes criaram receitas típicas e exclusivas no Brasil. Fefecurnia é exatamente originado pelos imigrantes que vieram para cá, exatamente nessa região. Você não acha o Fefecurnia em outra cidade do país. Além da torta. Exato. A torta alemã, a tradicional daqui da região, vocês também só encontram aqui. Não tem outro livro ou literatura alemã que você busca essa torta alemã que se tem aqui na cidade. A oficina de culinária germânica pode preservar a cultura gastronômica alemã em Teoflotone, segundo Alfredo. Traz uma tradição de berço, né? Você tem ingredientes que são usados lá na Alemanha mesmo e que não são feitos com outros ingredientes a não ser os tradicionais. Então isso alavanca o sabor, né? Tem sabores novos que chegam e a gente não consegue adaptar, mas fazer a receita original e com isso atrai paladares, né? De certa forma. Segundo a chefe Eliana, a receita preparada na cozinha é muito popular na Alemanha. Simples de fazer e atende a uma família inteira. Isso é um prato que é realmente para o dia a dia da dona de casa alemã, mais das regiões mais do norte da Alemanha. Rápido de fazer, mas que realmente dá uma alimentada boa numa família maior e deixa também de ser um prato até de festa. Obrigado. 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 Obrigado.